O Iphone tá gravando você fazendo essa cena Vai descer milena, vai descer milena Vai descer a xereca vai batendo com frequência Vai descer milena, vai descer milena Vai descer a xereca vai batendo com frequência Vai descer milena, vai descer milena Vai descer a xereca vai batendo com frequência Venta, pra ficar em câmera lenta Então vai novinha que eu sempre comenta E no meu pau de seta, no meu pau de seta No meu pau de seta, sem minha bebê O Iphone tá gravando você fazendo essa cena Vai descer milena, vai descer milena Vai descer a xereca vai batendo com frequência Vai descer milena, vai descer milena Mas dessa xereca vai batendo com frequenta Tá ficando em câmera lenta Então vai novinha que eu sei que comenta E no meu palco senta, no meu palco senta No meu palco senta, seria a bebêta E no meu palco senta, no meu palco senta No meu palco senta A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpim Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado